Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Então, rapaziada, mano, me segue lá no meu Instagram, tá fixado aqui nos meus comentários Bem no link na descrição, é também no meu Instagram, rapaziada Então me segue lá, dá essa moral de cria lá, rapaziada, me ajuda a bater 10k lá no meu Instagram, porque é meu sonho, né, rapaziada, bater 10k lá E 10k aqui no meu canal, se inscreve aí, rapaziada, continua me mandando o link lá no Instagram Vou tá podendo fazer o react, qualquer música Quero agradecer a todos vocês que me mandaram o link dessa música Essa música realmente deve tá foda Ainda mais com o MCPD e o MCSP, os dois, os melhores Então vamos fazer o react, rapaziada, deixa o like no dia de início, porque é muito importante Se inscreve no meu canal se você não for escrito, porque eu vou falar o que eu achei no final do vídeo, rapaziada O nome da música deles é TikTok, rapaziada Então, mano, vocês estão vendo que é pedrada Rapaziada, vamos fazer o react, se inscreve aí, vamos que vamos, fé em Deus Mano, essa música dele tá muito foda, velho O brava dele tá brava, o brava Caralho, pega esse beat, ó o beat sim Que é isso, meu filho, calma Eita que temperamento, moça Gosta de holofote, então joga a popa Saber do seu valor, então com ela é poucas Ela toca o trator e o resto que se furta Ela com música que o coração tá ofilando Já conheceu a mãe de sua presa, tá suave Tá descendo no chão, mandando tchau pra falsidade Tá jogando bundão a som do Pedro nesse baile Já tô naquela mina, que mina delícia Faz vários vídeos no TikTok O gingado dela é hipnose E eu furo ela tipo ciclope Já tô naquela mina, que mina delícia Faz vários vídeos no TikTok O gingado dela é hipnose E eu furo ela tipo ciclope Já tô naquela mina, que mina delícia Faz vários vídeos no TikTok O gingado dela é hipnose E eu furo ela tipo ciclope Já tô naquela mina, que mina delícia Faz vários vídeos no TikTok Eu furo ela tipo ciclope O gingado dela é hipnose É o Pedro Que faz tu rebolar E na sua cintura coloca balanço Cê sempre te encaixa E o Pedrinho canta Ela briga rebolando Ela briga rebolando Os menor tá te olhando Os menor tá te olhando Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Eita que temperamento moça Gosta de ouro forte Então joga a poupa Sabe do seu valor Então com ela é poucas Ela troca o trato E o resto que se foda Ela bruma unca E o coração tá offline Já conheceu o amor E desprestas Live Tá crescendo o bundão Mandando tchau pra falsidade Tá jogando no chão O som do Pedro nesse baile Jatona dessa mina Que mina delícia Faz vários vídeos no TikTok O gingado dela é hipnose Eu furo ela tipo ciclope Jatona dessa mina Que mina delícia Faz vários vídeos no TikTok O gingado dela é hipnose Eu furo ela tipo ciclope Jatona aquela mina Que mina delícia Faz vários vídeos no TikTok O ginga do dela é hipnose E eu furo ela tipo ciclope Tô na graça, mina Que mina, delícia Faz horas, 20, 20, que toque O ginga do dela é hipnose E eu furo ela tipo ciclope Cetro Que faz tu rebolar e na sua cintura Coloca balanço Se esse beat encaixa E o tubarão canta Ela vem rebolando Ela vem rebolando Os menores tá te olhando Os menores tá te olhando Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Primeiramente, rapaziada, vou ser bem sincero, caralho, viado Mano, que mudança de beat é essa? Rapaziada, uma coisa que eu acho muito foda Uma coisa que me impressiona demais É a mudança de beat na música No vídeo, mano, videoclipe desses caras É foda, tá ligado? Parece até filme, viado Viu? Todo mundo andando mortal Lá eu falei, caralho, viado Que porra é essa? Falei, só falta o câmera Também saído de trás da câmera Da mortal, viado, tá ligado? Falei, caralho, mano Videoclipe muito foda E é isso que eu falo, rapaziada Não basta vocês fazerem um videoclipe Com carro, com helicópteros, caralho Mas não ter alegria, tá ligado? Igual eles cantando, hein, mano Uma alegria do caralho Todo mundo feliz, rindo Se abraçando, tá ligado, rapaziada? Nada é mais importante Do que demonstrar felicidade pro outro, tá ligado? Ainda mais pras pessoas que Vem ter um momento difícil Que nós nunca vamos saber, né, rapaziada Quando a pessoa tem um momento difícil Mas um simples videoclipe Ou um simples vídeo, tá ligado? Alima essa pessoa Vocês podem ter certeza disso Rapaziada, mano Gostei demais A voz da MC Pedrinha é muito foda, viado Vou ser bem sincero a vocês Ele combina qualquer beat, né, rapaziada? A voz dele é um moleque Completo no bagulho de cantar Ele é um moleque completo, tá ligado? Eu acho ele muito foda Admiro demais a voz dele E, mano O Rian, viado O Rian também Meu Deus do céu O Rian canta muito, mano Caralho, ele é foda também Eu acho que os dois Foi feito pra cantar junto Você é bem sincero A voz dele dos Combina muito E ele se solta pra caralho Os dois Parece que Tá ligado, mãe? A intimidade no videoclipe, mano Muito brabo, rapaziada Que demonstrou alegria pro público Rapaziada, demonstrou alegria pra mim Que eu tava vendo Fiquei feliz assistindo esse videoclipe deles Só por causa que eles estavam rindo Brincando, dançando E isso é mais importante, né, rapaziada? Demonstrar felicidade pro público, rapaziada? Mano, gostei demais Sem palavras MC Pedrinho, Rian junto Já era, rapaziada Dá pra ninguém, mano Eles são muito bravos Eu admiro demais o trabalho deles E, rapaziada, mano Esse beat, caralho Viado Tá ligado? Cada mudança de beat Que a gente fica impressionado Fala, caralho Viado Esses caras é foda, mano Tá ligado? E, mano, os caras é foda, tá ligado? E os beat vai lá e ajuda, tá ligado? Então é muito foda Não tem que falar, rapaziada Se inscreve no meu canal Se você não for inscrito É muito importante você se inscrever Deixar o likezão, rapaziada Mano, me mandem mensagem lá no meu Instagram Me mandem link lá no meu Instagram Pra tá podendo fazer o react De qualquer música Assim que sair Vocês podem me fazer Me mandar um link lá no meu Instagram Onde vocês podem só me mandar o link Pá Que eu vou saber o que é isso, cara Que eu faço o react, tá ligado? Então me manda lá no meu Instagram Pra quem não sabe o meu Instagram Meu Instagram tá fixado aqui nos comentários E tá fixado primeiro Na descrição do meu Instagram Rapaziada Me segue primeiro Me manda o link Eu vou tá vendo se vocês me seguem E vou tá fazendo o react na mesma hora Tamo junto a nós, rapaziada MC Pedrinho e Rianjuto Já era, porra Vai explodir, já era, rapaziada Fé em Deus Até o próximo vídeo Fé Tchau